Olha, eu acho que foi uma experiência extraordinária, primeiro porque a gente conseguiu juntar assim, fazer a conexão, fazer gente com saberes totalmente empíregos, que estão na gestão de algumas questões e combinar isso com um pensamento mais teórico universitário. Então acho que deu super certo, a gente teve um momento de grande impacto aqui, principalmente os depoimentos ligados, por exemplo, às UPPs do Coronel Robson, o depoimento do Schneider e do Gaúcho, sabe, que passaram pelo sistema prisional de um ex-líder do Comando Vermelho, com experiências, com uma inteligência, com um nível de articulação muito impressionante, muito vivo, com uma visão também de pessoas que não estão dentro da universidade, que não viriam aqui se não fosse essa nossa relação com um parceiro como o Afrorreg. Queria falar um pouquinho mais dessa realidade lá do Pará e do Amazonas, porque, não, e aí a gente pensar até para as próximas edições, porque, efetivamente, eu acho que é quando você diz que é mais violento que a favela, que você está acostumado com a violência, mas que é, né, quer dizer, porque a gente, é uma discussão que não é feita nem na universidade, nos programas, eu não vejo na televisão, esses estados, eles não aparecem, essa questão não aparece, é invisível, não? Eu fiquei muito feliz, assim, né, quando eu vi que, por exemplo, algumas emissoras de televisão que sempre não mostraram esses assassinatos passaram a mostrar, né, por exemplo, o caso do José Cláudio, até que ele tinha dado uma palestra muito grande, de muito impacto no TED, na Amazônia, então, assim, depois da irmã Dorothy, eu acho que teve um divisor de árvores aí, primeiro, porque mataram uma pessoa da igreja, e americano. Só que, assim, o que eu vi lá, por exemplo, para mim também teve uma situação, teve uma cena também que a gente estava junto, assim, aí teve uma hora que uma mulher, né, virou e falou, assim, a presidente do sindicato, dos trabalhadores rurais, lá de Eldorado de Carajás, ela virou e falou, assim, ó, eu vou falar com você aqui, pode ser que no dia seguinte que eu falo com você, eu morra por causa disso, eu falei, então, a senhora não precisa falar, ela falou, não, eu vou falar, assim, porque se eu morrer, eu estou morrendo denunciando, eu não vou ficar omissa, e aí várias pessoas faziam fila, para dizer, então, eu tenho uma lista, então, eu vou morrer, mas eu quero falar. Pô, para mim foi uma experiência muito legal, porque foi uma, me deu uma visão de um mundo que eu não tinha, uma coisa que está do meu lado, tipo, literalmente, porque eu passo na Avenida Brasil, passo ali do lado, do lado de várias favelas, e é uma coisa que está do meu lado, só que eu estou passando e não estou vendo, não estou vivendo aquilo, e foi muito bom ter pessoas trazendo essa experiência, mostrando como que é o mundo, como que as coisas acontecem ali, porque mesmo eu, que me considero uma pessoa que, que tem o, que tem uma bagagem cultural grande, por morar na Baixada e estudar na Zona Sul e ter vários contatos com pessoas diferentes, para mim foi uma surpresa, que me mostrou uma coisa totalmente nova e que é surpreendente, muito legal.